Ser voluntário no trabalho do bem é exercitar o amor ao próximo e, por consequência, o amor a Deus. Quem se doa doando suas horas por uma causa nobre é imensamente recompensado. Uma recompensa que certamente não enriquece os bolsos, mas traz um bem-estar que dinheiro nenhum pode comprar. Dias da Cruz, 80 anos. Uma história de vida e de amor. Dias da Cruz, 80 anos.